Olá, eu sou a Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vim fazer esse vídeo para falar um pouquinho dos livros da editora Criativo. Eu estou apaixonada por esses livros, eu estou aprendendo muito, mas muito mesmo. Eu conheci essa editora só recentemente e ela publica livro desde 2011. Eu só encontrei material dela no site da loja da Comics, eu vou deixar o link aqui para vocês. Assim, eu estou apaixonada por esses livros, eu estou estudando, estou fazendo minha pós-graduação em projeto editorial, mas mesmo assim em paralelo eu estou estudando muito sobre o passado dos quadrinhos. Eu acho que para eu poder fazer esses vídeos aqui no canal, eu preciso conhecer um pouquinho mais a fundo sobre os quadrinhos. Então, eu resolvi fazer muitas pesquisas que me levaram a esses livros. Esse daqui eu não li ainda sobre o Miguel Penteado em defesa do quadrinho nacional, mas eu não li por completo, mas eu li alguns capítulos e eu gostei bastante. Eu não conhecia esse Miguel Penteado. Esse é um livro do Dário Chaves, eu também não conhecia o trabalho dele. Outro, esse eu li, da mesma coleção, do Gedeone Malagola, o Guerreiro dos Quadrinhos. Esse é escrito pelo Roberto Guedes. O Roberto Guedes tem vários livros publicados sobre quadrinhos, eu já li alguns. E eu não conhecia também sobre esse, foi assim, uma surpresa muito boa. Eu aprendi muito sobre o quadrinho aqui. Esse foi uma das minhas leituras do mês de setembro. Também li esse ano a reinvenção do quadrinho, falando sobre o mestre Álvaro de Moia. Assim, é muito bom, tem muita imagem, é uma leitura assim, mega rápida. Eu gostei muito desse livro. Li também A Múmia. Esse aqui são Graphics Books, que a editora criativa publica. Eu não li todos, eu li só alguns, alguns eu foliei, li parte da história. Essa Múmia é do Ignacio Justo, do Gedeone Malagola. Foi publicado em 1972. Essa capa aqui é maravilhosa, né? Eu gostei muito. Outras dessa coleção, a gente tem Patrulheiro Fantasma, do Rubens Cordeiro. Não sei se vocês conhecem ou não o trabalho dele. Eu estava lendo já esse quadrinho, eu não terminei. Eu gostei bastante. Outro, que esse eu comprei recentemente, foi X-Men, feito no Brasil. Isso foi uma surpresa, assim, que eu não sabia sobre essa história. Até tem um texto aqui no começo, do Roberto Guedes, falando um pouquinho sobre X-Men, o Men de Brasil. E eu gostei bastante do que ele escreveu. E eu já li, até saiu aqui onde eu estava lendo, eu já li duas histórias, dois capítulos. E eu estou gostando muito, assim, é algo, assim, o único, né, que a gente tem aqui no Brasil. Também, nessa mesma coleção de graphic book, do Gideoni Malagola, tem Lobisomem, a arte é de Sérgio Lima. Esse eu não li ainda, eu apenas colhei, não sei se vocês conhecem ou não. Dessa coleção, também temos Pele de Cobra, do Eugênio Colonesse e do Rubens Cordeiro. Dois mestres. Do Eugênio, eu comprei recentemente Mirza. Eu pretendo, eu estou lendo, eu pretendo fazer um vídeo também aqui para vocês. Eu conheci o trabalho dele só recentemente. E, assim, é muito bom. Eu não sei se vocês conhecem ou não. Eu estou lendo, eu espero que vocês quiserem um vídeo só sobre qualquer obra específica desse, vocês deixam aqui embaixo. Eu vou passar, assim, rapidamente para esse vídeo não ficar muito longo, porque eu tenho uma pilha aqui de material para mostrar para vocês. E também, dessa coleção eu tenho a do Aspian de Vênus, do Fernando Icoma. Eu não sei se vocês conhecem ou não. Então, eu folhei, eu não conhecia nada, nada, nada. Mas, assim, parece ser um material meio interessante, eu não tive ainda tempo de ler. E aqui a gente tem uma lista dessa coleção de graphic books. Graphic book da Editora Criativa. Eu quero todos, minha meta de consumo. Vai demorar alguns anos até eu conseguir todos. Alguns, pelo que eu vi, já estão esgotados. Outros eu não encontrei para comprar. E outros eu não encontrei, mas também não dá para comprar tudo junto. É muito bom conhecer um pouquinho do nosso passado, dos quadrinhos aqui no Brasil. E eu estou adorando essa minha fase de pesquisas, de ler os quadrinhos antigos. Assim, é muito incrível. Eu não sei se vocês querem ou não. Vídeo de algum desses específicos, depois vocês deixam aqui no comentário. Aí eu posso fazer uma resenha a mais, comentando sobre a obra. Aí eu também comprei, aos poucos, essa coleção da Memo, a revista da Memória Gráfica. Essa revista é do Tony Rodrigues. Eu não conhecia. E eu comprei um, dois volumes. Depois que eu vi que era uma coleção, aí eu resolvi ir atrás de todos. A gente começa com o volume 1 do Rodolfo Zala, Uma Vida Dedicada aos Quadrinhos. Eu não sei se vocês conhecem ou não o trabalho dele. Eu li parte desse primeiro, a revista. Mas assim, eu acabei lendo e acabei deixando de lado para ler outro material. E é impossível eu conseguir ler tudo o que eu quero. Eu preciso de um ano inteiro só lendo para eu conseguir ler um pouquinho da minha lista de desejados. Esse Monteiro Filho, eu não conhecia o trabalho dele. O Príncipe dos Lustradores. Essa é uma obra ainda que eu quero ler. Eu não sei se vocês conhecem ou não. Mas assim, parece ser bem interessante a video-obra dele. Nico Rosso, Do Infantil ao Terror, Sem Perder o Humor. Eu também não conhecia todas essas revistas. Eu já tenho 10 volumes. Todos é do Tony Rodrigues. E eu gostei bastante do que eu estou encontrando aqui. Outro artista nosso que eu não fazia ideia, que eu não conhecia nada. Luiz Sanderberg. Eu também não conhecia o trabalho dele, pelo jeito que ele trabalha com terror. Eu ainda não li essa revista, só foliei bem brevemente. Eu não sei se vocês conhecem ou não o trabalho dele. É uma... parece ser bem interessante. Esse aqui eu conheço, né, que é o Seton. Eu já vi várias pessoas falando sobre ele. Mas também nunca pesquisei muito a fundo. E é uma das minhas prioridades nessa pilha de leitura que eu tenho aqui. Um que eu fiquei... comecei a ler e eu fiquei boba por não conhecer. É o Diamantino da Silva, o xerife dos quadrinhos. Eu estava lendo um pouquinho sobre a vida dele. E é bem interessante. E conforme a gente lê sobre cada uma dessas revistas, a gente aprende sobre os editores antigas, sobre a Ebal, sobre a editora Júpiter. E outros editores que eu nunca nem tinha ouvido falar, sabe? É incrível como a gente tem um passado tão grande, um passado tão importante. E que a gente acaba não conhecendo a fundo. Esse aqui eu ainda nem abri, do Jaime Cortez. Esse é o volume 6. E sobre ele também é o volume 5. O volume 5 e 6 é sobre ser artista. Eu não conheci o trabalho dele, já tinha visto falar sobre ele. Mas eu pretendo ler, não sei se vocês conhecem ou não, o trabalho de Jaime Cortez. Rubens Cordeiro. Eu conheci o trabalho dele, Operário dos Libis. Mas não a fundo. Também já comecei a ler essa HQ, mas acabei... Esse livro, mas acabei não terminando. E para finalizar, Adolfo Eisen e seus artistas. Esse aqui eu já comecei a ler. Vou terminar agora no mês de outubro. E eu estou bem empolgada. Porque até recentemente eu comprei uma coleção do Flash Gordon. Aquela coleção imensa. Está em São Paulo ainda. Eu não consegui trazer para o Sul. E nem vou trazer agora, que eu vou voltar para São Paulo. E tem o autógrafo do Adolfo Eisen. E assim, é uma... Eu amo muito. Eu consegui comprar do Marcelo Alencar, assim. Então, é assim... É muito precioso para mim na minha coleção. E agora eu vou conhecer um pouquinho mais, então, a história do Adolfo Eisen com essa revista aqui. Então, eu queria falar a minha meta de fazer vídeo de 5, 6 minutos no máximo. Acabei passando. Eu, como eu falei, eu queria mostrar para vocês essa coleção que eu tenho. Essas livros revistas da Editora Criativo. Se vocês quiserem de alguma obra específica, vocês deixem aqui nos comentários. E aí eu vou fazer um vídeo, porque aí eu vou ter que falar bem mais sobre vida. Sobre as obras que eles trabalharam, que eles publicaram. Enfim, aí vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo. De falar de todos agora de uma vez. Então, é isso. Esse vídeo foi só para mostrar para vocês esses livros incríveis. E assim, para recomendar. Se vocês tiverem oportunidade, se vocês verem esse livro em algum lugar, comprem. Porque vale muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Beijos. Até mais. Tchau.